Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo. E galera, desculpa a cara de sono, mas o Êtulo acabou de chegar aqui me chamando desesperadaço. Tá gravando ali, falou que tava trincando de medo. E basicamente, vamos ver o que que ele quer, mano. Mano, o que que foi? Fala aí pra galera. Nossa, por caralho. De boa, relaxa. Mano, eu nem ia chamar ele, galera. Foi, eu achei melhor chamar. Se eu te falasse, tu não acredita. O que? Olha essa portinha aqui, tava aberta. Lembra que a gente trancou o cadeado? Pra não ficar correndo risco? Mano, sim, claro. Cadê o cadeado? Eu não sei, a gente deixou junto na porta. Você é louco, não? Não, você é louco, jamais. Mano, você não tá zoando não, né? Jura pro tudo, mano, deixa aí, tá lá, velho. Eu tô com muito rindo, velho. Só você, mano, agora eu trinquei. Deixa eu fechar aqui. Eu não posso fazer muito barulho, cara. Lá eu tô dormindo, galera. Poxa, tá tudo aberto aqui, os barulhos. Cranho, cranho. Mano, tá de boa, né? Tá de boa, né? Tá de boa. Tá de boa. Mano, como assim, gente? Deixa eu já trincar o tudo aqui, mano. Tava aberto, velho. Não tem nada aqui, não? Diferente? Até agora que eu vi, não. Deixa eu ver, tem parafuso. Mas que merda, velho. E a porta aqui tava aberta, mano. Eu desci com a chave, tá ligado? Eu desci com a chave pra abrir essa porta aqui, ó. E já tava aberta. Galera, eu nem parei, mano. Puta, eu nem parei, mano. Eu desci tão rápido. Fecha essa porta. Mano, tá vendo aqui os trânsito, velho? Bem sério. Tá aberto aqui, mano. Eu acordei de madrugada, velho. Do nada, do nada. Tô ouvindo barulho de porta. É nada aqui, mano. Mano, é muito estranho. Você me zoou. Que merda. Você me zoou. Por que abrir, mano? É, eu ia te perguntar isso agora, mano. Mas por que, velho? Não tem sentido. Não tem, mano. Enfim, galera. Deixa eu ver aqui se tem uma coisa diferente. Que merda, né, mano? Não, não. Eu achei que era a zoeira sua, mas... Mano, você é louco. Galera, é o seguinte, mano. Tanto que eu vou pra você ver como eu não tô zoando, eu tô gravando com o celular, velho. Sim, mas não acertaria com a câmera, velho. Não, eu tô gravando com a câmera. Galera, deixa nos comentários aí o que vocês acham que é. Porque, mano... É bizarro, mano. Agora, sinceramente, eu não sei, mano. Mano, sério, eu tava dormindo, tava... Ó, minha cara de sono aqui, galera. Sem zoa. Que merda, né? Sem zoa. Eu dormo queima, na hora eu tô dormindo, já vem aqui. Nem faz... Nem fala nada pra ela. Mano, eu vou falar, senão eu vou morrer de medo. Sim. Deixa só entre a gente mesmo e já é. Olha que ela vai ver o vídeo, né? É, isso é. Mas... Você já rondou um pouco a casa ou nada? Nem nada. Que merda, gente. O que você deu esse balinho? Eu também queria saber. Que ligou, hein, mano? Agora que eu tô vendo, deixa a casa assim, ó. Tudo ligado, porque vê tudo lá dentro. Sim. Aí é foda, mano. É uma pedida. Que aí da bandeira, mano? Caraca, eu tô descalço aqui, mano. Cê é louco. Bem sério. Teve um dia que eu mostrei pra galera aqui a parte de cima. Tá? Ligou? Uh-uh. Ligou sim, mano. Ah, putz. Tchau, 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 tchau. Sim! Sim! Foi o que? Você é louco? Dá essa má energia Nossa Não vira Não vira Galera, é o seguinte mano Deixem aí nos comentários o que vocês acham Quem pode ter Aberto esse daí O que pode Fazer O que pode acontecer Mano, as vezes eu posso estar falando nada com nada aqui Porque eu estou com sono Estou com muito sono E mano, sério Bem sério mesmo Estou ficando com medo Muito medo Nossa mano Você é louco Bem sério Vou ali com o Italac Sério Mano, eu vou dar uma arrondada na casa Pra ver se não tem nada Porque pode Olha o que eu falei É só esperar mano Só questão de tempo É só arrondar a casa Cadê? Nossa Nossa, porque tá tudo bom com o céu aqui mano Que isso Parece que passou um macaco aqui velho Cê é louco Galera Nossa Eu vou terminar meu vídeo aqui Vai continuar lá no canal do Léo Mano, tem muita coisa aqui velho A gente vai continuar o vídeo no canal do Léo Credo mano Tá moiado, mas embaixo tem vídeo Nossa Caraca galera Que bizarro isso Que bizarro Que bizarro Que bizarro Que bizarro Que bizarro mano Que bizarro mano Que bizarro Que bizarro Vou esperar o Italac aqui Que bizarro Que bizarro Que bizarro Mano, tá muito bagunçado velho É, deixa eu ligar o flash pra não mudar seu vídeo Aham Tu tá uma zona velho Pô, terminei meu vídeo porque Sério não Será que aqui tá aberto? Não sei Por que cê bateu aí? Eu não bati aqui Ô Léo Eu não bati Cê tá zoando? Não, para de zoar Eu não bati não caraca Por isso que eu ia pra cê Cê tá com a mão aqui Não tava mano Eu não tô usando Cê é louco Tô morrendo de sono velho Mano, cê viu que eu coloquei a mão na maçaneta? Nem vem mano Amor Nem vem Amor Mano, tem que trancar tudo nessa casa velho Puta mano, eu queria que gravasse pro meu canal agora mano Cê viu, eu encerrei meu vídeo alto que aparece Já começou as merda já mano Uma pessoa bateu na porta velho Já começou as bosta Enquanto a gente gravava Puta graça Mano Mano do céu, eu peguei isso Eu peguei isso Você gravou? Eu peguei isso Mano, não, 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 não Mano do céu Mano, como assim velho? E é dura essa porta galera É dura mano Olha isso, ó Ó, não é qualquer coisa que abre Ó, ó Não tá abrindo E eu juro que eu tô empurrando galera ó Ó Vou empurrar ó Ó meu dedo indo pra trás ó Pra não falarem que eu não tô empurrando ó Mano Puta poteu lá Não, sai, sai Vambora aí Caraca, mano Tudo devia tá gravando mano Olha isso, olha isso nisso Mano Mano do céu Velho, o que a gente gravou mano Tem alguma coisa muito zoada aqui velho, na boa Sai fora Mano Mano Mano, a gente tem que descobrir mano Porque esse negócio aqui não é normal não mano Não é normal Não é normal Não é normal Galera, é o seguinte mano Vocês viram aí Vocês viram O que que aconteceu Falta falar que foi a gente É, falta falar que foi a gente Acho que tem até um macaco escondido ali atrás Né? É galera, a gente tá criando um macaco aqui Ahn, seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui Vocês viram o que aconteceu Mano Sério, deixa muito like nesse vídeo Comenta O que que vocês acham que é Quem que abriu ali Dentro da casa Onde a gente tinha trancado Mano, eu tô sem palavras Eu tô sem palavras De verdade Não tô acreditando Vocês viram que era Que acabou de acontecer As coisas começaram a acontecer igual lá na casa Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou deixa o like Comenta Compartilha Se você for novo no canal Não se esquece de se inscrever Que isso ajuda bastante o canal a crescer E a gente vai continuar investigando Beleza? A gente não vai deixar isso daqui A gente vai continuar procurando algumas coisas Que a gente possa Encontre dentro da casa Porque tem muita coisa dentro dessa casa aqui Beleza? Então basicamente isso Valeu, falou e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau